No capítulo 11, continua e termina o relato da conquista de Canaã. Os reis do norte se uniram contra Josué e seu exército. Eles foram com todos os seus soldados, um exército imenso. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Meron para lutar contra o povo de Israel. Diante desse cenário assustador, desafiador, o Senhor Deus disse a Josué Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. De fato, foi isso mesmo que aconteceu. Deus deu a vitória aos israelitas. Além da vitória contra os reis do norte, Josué teve outras conquistas. Inclusive, acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas. É claro que Josué era um soldado corajoso, valente, destemido. Mas esse não foi o segredo de seu sucesso militar. Sabe qual foi o segredo de suas vitórias? Ele fez tudo o que o Senhor lhe disse que tinha que fazer. Você tem desafios a enfrentar? Você tem gigantes a derrubar? Você tem problemas para resolver? Amigo e amiga, pare de confiar em suas estratégias. Fale com Deus em oração, peça-lhe orientação. Se você viver a vontade do Senhor em sua vida, Ele honrará você com vitórias a cada dia. Experimente isso hoje. Bençãos do Pai para você. Fale com Deus em oração, peça-lhe orientação.